o cuida galera pessoal tô aqui de novo voltando aqui as ativas galera tava paradão aí tá nossa m25 nossa carabina do canal né top de luxo se colocando o parceiro luxo trabalha descargando eu tô utilizando aqui galera é mostrar aqui para vocês o chumbinho eu boto várias coisas o ap caiu o ap de 18 beleza caso muito bem nessa carabina muito bem mesmo pensa num chumbinho que deu perfeito nela teve outro também que eu testei nela até utilizei muito foi o destrói o destrói muito bom nessa carabina galera muito bom eu aconselho eu indico destrói muito bom nessa carabina ap também de 18 deu perfeito nessa carabina já efetuou um disparo aqui é voltar já mostrando para vocês aí era que eu tava falando aqui chegou um rebanho de paturi galera mas aí aqui não deu pra coisa não aqueles nem sentado direito sentado e já voaram é vou esperar aqui para ver né o que que aparece pessoal não esquecendo de deixar um recadinho aí para você né vamos participar das nossas ações tá rolando ações top de luxo aí de carabina pcp t-rex nova compressor então não deixe de participar venha ser um próximo ganhador das nossas ações beleza pois vamos deixar de enrolação aqui galera e vamos ao vídeo vamos ao vídeo vamos ao vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.